Olá, galera. E aí, tudo bom? Oi. Estamos aqui para o Persona Não Grata Cast. Club... Clubcast. Clubcast. Falando merdas aleatórias desde 1967. Realmente. É, exatamente. A gente está na Segunda Guerra Mundial, tá? A gente defendeu o nosso país. Sim, quando o Hitler estava lá, tipo, batendo uma punheta com um saco só, a gente estava lá gravando o cast para vocês, né? Não é o primeiro. Tadinho dele. Aquele monobola. Mas vamos lá. A décima me deixou arrepiado. Mas vamos lá. Vamos começar com as apresentações, né? A gente começou lá, a gente é maior infiel, corno. Mas vamos lá. Eu me chamo Zadig ou Gordo? Qual for mais fácil? Gordo é mais fácil. Sei lá. Conte-me mais. Olá. Eu... Atualmente, eu tenho 94 anos. Você é um... Eu fui o cara... Eu fui o cara que assassinei o Hitler. E... Caralho, velho. Sério? E sabe? Eu sou malvado, você é muito como malvado. Por que você votou o Hitler? E eu votei no Fernando Henrique Cardoso. Eu também. Esse é pior que assassinar o Hitler. Caralho, velho. Meu Twitter acabou de notificar aqui, velho. O que é? Vocês não tem noção, o João acabou de noticiar, velho. O que é? Hum. Caiu o avião com os mamães assassinos junto, mano. Caralho, mano. De novo não. De novo? Como que isso pode acontecer de novo, né, velho? Mas, gente, vai essas apresentações, cara. Você viu que o Chapecone está caindo ali? Alô. Vai lá, Gui. Vai lá. Tá bom. Meu nome é Guilherme. Também conhecido como Guilherme. Desculpa. Olha, a gente pode editar isso, mas... O que é que digitar aqui, né, logo? Eu tenho 98 anos, dois a mais que o Zadig. Também conhecido como... Mas eu tenho 94, como 38 a mais. Sou muito bom de matemático. Também de me bota, né? Eu sou muito amigo do Zadig. Também conhecido como Zadig. Ô, Gordo. Ô, Gordo. Falei. É, o Gordo. É, então. Eu fui o cara que assassinou o Benjamin Gordo. Benjamin Gordo. Benjamin Aborto. Benjamin Aborto. É, eu sou Pedro. Também conhecido como Pedro. Eu tenho 11 anos. Eles gostam de brincar comigo. Seu pipiu é o melhor. Tá. Já fomos demonetizados. Muito. Que demonetizados. A gente nem se é demonetizados. Demonetizado. Chegou o demonio, tá ligado? Na verdade, nem dá pra monetizar, né? Pra começar, a gente nem se é demonetizados. Porque precisa de 20 bilhões de horas. Nossa, precisa de 4 mil. Qualquer 4 mil horas. Não. É, 400. É, acho que é 400 horas. 4 mil. É, 4 mil views, né? Alguma coisa assim. É, uma coisa assim. Eu sei que tem 4 mil. Mas acho que é isso. É muito gay. É muito gay. É muito gay. Eu acho que é muito gay. Aham, eu também. Muito gay por ter forma. Muito gay. Vamos pro assunto principal, né? O assunto dessa pauta. Se você fala de política, eu te mato. Exatamente. Aqui é assim. Não, como realmente. Hoje. O dia que tá sendo gravado isso. Dia 7 dos 10. E hoje. Ocorreu. 7 dos 10, hein? Ocorreu as eleições. Né? Só nem sei. Puta, eu falei pra você não falar de política. Aqui da República Federativa do Brasil. Vamos contar sobre a nossa... O Bolsonaro ficou com 46%. Deixa que eu... E o Haddad ficou com 1,5%. Sabia que tem como... Não, para essa diga, pô. Não, melhor seria se chegasse a diga assim. Tá bom, vamos contar a história de vida. Tudo começou em 1962 durante o período colonial. Não, tá. Então, deixa eu contar a história. Então, eu como liberal... Conta aí. Mano, tem coisa mais nojenta que liberal falando eu como liberal? Acho que tem. Você... Eu sou liberal. E eu não sou de não falar que eu como liberal. Eu como liberal. Eu como liberal. Eu como liberal. Eu como... Isso. Mano, help. Vai, vamos contar cada um uma história. Conta você. Eu tenho em mente. Querem que eu conte enquanto vocês pensam. Quero. Tá bom. É, minha primeira e última namorada. Tá bom. É, minha primeira e última. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, cara. É, minha primeira e última namorada, tipo... Eu não vou revelar nomes, já que ninguém vai ver isso, né? Ah, foda-se. Gabriela. Tá, Gabriela. Ai. Ai. Gabriela. Não sou... Vamos chamar contra arte. A gente tinha 11 anos, né? 7 reais. Ela era presidente de sala. Hum. E eu tava em um estado novo, em uma cidade nova. Eu tava tipo... Uou, ela é muito da hora. Estado novo? Estado novo. Tá bom. Pera, 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 pera. E daí te faltava em um estado novo, porque eu tava em sanca nessa hora. Desculpa, eu tô dentro dos flashbacks. Vai, fala. Isso me lembra algo muito familiar. Estado novo. Gente. Tá, vai. Vai, vai, vai. Tá bom, continua, velho. Eu lembro que eu tava gripado. Tá logo. Ah, eu tava gripado. Daí a professora de matemática chegou e falou. Pedro, vem aqui resolver. Deu. Não tá, não tá. Ela falou. Por que que você tá fazendo sua voz, seu retardado? Eu tô gripado. Ela falou. Você não tá gripado? Deu um cuspe na minha mão, uma cuspida cheia de catar. Falei. Olha aqui se eu tô gripado ou não. Caralho. Por que? Sim. Daí, tipo, ela ficou pistola. A professora ficou muito pistola. Daí ela meio que me mandou pra diretoria. Só que ela pediu pra gente me levar, porque ela não queria interromper a aula, saca? Caralho, velho. Despeisado. Daí, tipo, eu cheguei. Eu nunca vou esquecer. Tipo, eu nunca tinha trocado uma palavra com a mina, mano. Daí eu cheguei lá, né? Daí eu tava muito olhando pra ela com medo dela me foder muito. Porque minha mãe ia me explicar muito quando eu cheguei em casa, velho. Daí meio que a gente... Eu nunca vou esquecer. Tipo, a gente chegou ao lado dela, pegou e falou bem assim. É, professora... É... A professora pediu pra gente vir aqui embaixo. É... Pra mandar o Pedro pra casa, que ele tá gripado. Daí eu fiquei, tipo, puta que pariu, que mina foda. Jesus. Sua vez do céu, gente. Não, pera, pera. Não, não acabou. Tem uma língua emocional, como terminou, né? Daí, tipo, meio que... Tá bom aí. Daí a gente terminou porque eu me mudei. E eu queria continuar pra real. Daí eu virei cuck. Ah, pra variar, né? Eu fiquei lá no passado inteiro em uma depressão tremenda. E... E eu... E a minha vida atualmente é... Primeiro, mas você ficou... Escuta... XXXTentacion com montagem do barco. As famosas... As famosas... As famosas... As famosas... As famosas... As famosas... Tá. Tá, conta aí as suas... Peraí, você ficou depressivo assim porque você terminou com uma milha de 11 anos. Não, a gente... A gente tinha 14, tá? Ah... E, tipo, eu não fiquei depressivo por conta disso também. Eu tomo uns remédios loucos, véi. Eu também. Mas minha mãe falou que não é pra eu tomar. Eu... Eu também. Não, você fica contando isso. O seu também na embalagem é preto e branco? Ah... É. Preto e branco. Eles falam... É, não vender sem prescrição médica. Eu tô ligado. Peraí que eu já vi que eu estou assustando a boca. Eu brinquei o meu Discord. Que? Aquela série do Resende... Mano... Véi, que que é errado. Não, é que tipo, um dia eu peguei e falei. Vamos ver como é que tá o canal do Resende. Daí eu vi lá, tipo, vida de adolescente e 198. Tô, porra. Daí, tipo, vi desde o primeiro até os 50. Tá nem vendo. É tipo uma saga. É como se fosse um game de escolha, sabe? Ele pode terminar com qualquer nível. Obrigado. Não tem que recolher essas fotos, mano. Não tem como. Eu não fico rindo nada. Por quê? A gente fica fazendo essas fotos, velho. Mas é muito triste, velho. Tipo, ele não queria ir pra Inglaterra. Pros Instagram. Eu acho que ele tava na Inglaterra. Da namorada dele. Da namorada dele. Da namorada dele. Da namorada dele é corna. É uma saga, porque, tipo, assim... Episódio 1, ele nunca... Nem no episódio 30, velho. Ela vai pra Londres também, velho. Por que você ainda assiste? Existe, pesquisa aí. Vida de adolescente. Você ainda assiste, velho. Tô te falando. Você é inscrito no canal dele. Não? Que isso. Abri minha aba de inscritos aqui, ó. JP Dragon. Aron Félix. Mark Zero. Acho que tá na hora da minha história, né? É verdade. Ah, é, Zedig. Perdão. Conta essa história de gordo. A vez que você comeu 20 Big Mac. Tava falando. Eu tava esperando. Você fala a vez que eu comei sua mãe, aquela puta. Eu vou até regando a Bel. Tá bom. Então, minha história de vida. Era uma vez. Não. Não vou começar por aí. Assim. A bitch, eu não sei. Há 15 anos atrás, em 1 janeiro, meu pai e minha mãe se conheciam. Só que na cama. Me conta, mas... Eu quero de idade. 1 janeiro de 2013. 2003, quer dizer. Aí, nesse janeiro de 2003, eles fizeram coisa que papai e mamãe faz, sabe? E aí, 9 meses depois, em outubro... Calma, conta outra história. Tá bom. Não, eu quero ouvir. Eu quero ouvir com detalhes, velho. Calma. E... Tá bom. A história é como eu me tornei um liberal. Conta logo, cara. Já não tem história pra contar, né? Eu tenho certeza que não tem. Ano passado, em 2016... Bom, não sei quando isso está sendo postado, mas em 2017... Zadig, ninguém vai te julgar se você não tiver história. Eu acho. Ano passado, em 2017... Zadig, pode falar sobre... Pessoas... Pessoas da sala... Não, calma aí, galera. Pessoas da sala... É, antes de... Só pra garantir, gente. É todo mundo da mesma sala, tá? Exatamente. É, realmente. É... O que é isso? Caio, o que eu vou falar? Tá falando. Ano passado, pessoas que namoravam antes, começaram a terminar, tá ligado? E... Uma dessas pessoas... Era... Não posso falar nomes. Fala nome, porra. Fala nome. Não vou falar nomes. Mas... Uma dessas pessoas estava lá, tá ligado? Umas pessoas... Não posso falar nomes. Que... E que que que? Não fala dela, não, velho. Caralho. E aí, mano? Calma. Ô, Guilherme. Dá... Eu sei se eu ia depois disso. Não, tá bom. Não dá mais contar pra essa história, então. Dá sim. Dá sim, conta. Dá sim, velho. Ninguém me enrola. Então, é... No oitavo ano, então... É... A gente estava... Bom, eu e o famoso Guilherme aqui... É uma história em conjunto, tá ligado? É, a gente viveu. Eu e o Guilherme... A gente viveu... Era depressiva. Ou seja... Era o sexto... Obrigado, conheço bem. Era o sexto... Era o sexto e oitavo ano... A repressão total de uma professora sobre a gente, tá ligado? E ela praticamente... Ela odiava a gente, tá ligado? E aí... É... Sempre odiava a gente. Sempre fazia a gente cantar música. Às sete horas da manhã, pra toda a escola... Acabado de acordar. Tipo, tinha acabado de virar. Muito, tá ligado? É, porque a gente não dormia também, por algum motivo. É... No oitavo ano... Então... É... A gente estava tendo... História, tá ligado? E aí... A gente precisava entregar o caderno de história. E... Aí, no caderno de história... Estava voltando... No caderno de história... No caderno de história... Tava faltando... Tipo... Tava faltando nada, tá ligado? Só faltava... A capa, por exemplo. Só tinha que fazer a capa... Porque o caderno tava tudo bem. E aí, tipo... Eu e o Guilherme não tínhamos feito a capa. Mas, tipo... Tava tudo completo. Aí não tinha capa. E o amigo também... Nosso... Também não tinha feito a capa. Porém... Por causa que a professora odiava a gente... Ela foi lá... Deu uma divertência... E deixou eu e o Guilherme de recuperação... E deixou o nosso outro... Não fazia tudo a capa? É... E deixou o nosso outro amigo... E deixou o nosso outro amigo... O nosso outro amigo sem fazer nada. Ah, não, velho. Ah, não. Essa é uma história de vida aí. Interessante. Conseguiu ser pior que a minha. Não sei como. Tô zoando. Ué. Tô zoando. O que vocês querem fazer agora? Ah, agora a gente pode fazer o nosso... Sorteio? Sorteio? Ah, não. Vamos falar uma recomendação. A gente mudou a ex. Vai ter que ver aí de 7 iPhones X. Tem que... De curtir e comentar. É o último vídeo do canal, mas por favor se inscreve, tá? Ativar o sininho. Ativa o sininho. Ah, é... A gente foi falar sobre o que agora? Mano, eu não tenho imagem fora do contexto pra mandar pra vocês. Vai se ferrar. Porra. Eu tenho muitas. Eu tenho muitas amizades virtuais. Esse é o Eric. É? Não, é o Seus Portioli. Caralho. Parece muito o Eric. É o Eric. Comunismo. Tá, gente. Vamos lá. Agora vamos fazer o sorteio de recomendações. Não, cada um dá uma recomendação. Vai, que se foda. Tá bom. Vamos lá, gente. Cada um vai dar... Guilherme. Cabral. Cada um vai dar uma recomendação de anime, série ou música. Tá ligado? Tá, não. É... Cada um vai ter que falar um anime, uma série, uma música, um filme e um jogo. Vamos começar com... Não, que isso, véi. Não. Sim. Não, apesar que era livre, mas beleza. Cada um fala um anime agora. Cada um fala um anime. Guilherme? Anime é um anime bom que eu assisti. Naruto? E a trilha sonora é ótima. E a melhor intro de todos os animes que eu já vi. Todos os três animes que eu já vi é melhor intro. Agora eu falo uma série? Não, não sei se falo uma série. Não, agora... Agora cada um fala um anime. Cada um fala um anime. Fala exemplo. Eu vou recomendar um anime que eu assisti faz um tempinho já, mas eu gosto muito. Que foi o Soul Seinomini hoje. Caralho, ele falou dessa merda. É... Um anime... Que, tipo, esse anime fala de... É bem mais de um exorcismo, sabe? Exorcizar demônios. É um anime, não sei se é muito famoso, porque eu nunca vi. Não, não é famoso. Mas, tipo... É... É muito bom, realmente. A animação é muito boa. Tem uma história muito envolvente. E, sabe? É legal. É legal. Eu não gostei da animação dos primeiros episódios. Eu achei muito interessante. Não, não, não. Realmente. Realmente. É, tipo, pelo menos as duas primeiras intros que vai ter no anime. Até uma boa parte do começo, a animação vai ser meio ruim. Mas, tipo, ao tempo ela vai melhorando. O episódio final, por exemplo, tem animação que tá muito boa. Mas, enfim. É isso que eu recomendo muito. Soul Seinomini hoje. O nome do anime vai estar na descrição. Então, né? Eu não sei o que falar de recomendação, velho. Como não, velho? Como não, velho? Eu tenho um case de mais de 2 bilhões, mas eu não... Ah, já sei. Já sei. Eu vou falar de um bem ruim. É uma recomendação bem ruim. É... Nisekoi. É o anime do meu icon. É meio famoso porque é da Shonen Jump. Tipo, assim, como é que eu explico? Ele meio que é sobre um garoto que ele é filho de mafioso, tá ligado? Só que não é anime B10, não. Mas ele vai só falar informático. Daí meio que, tipo, tem uma menina que é prometida pra ele, pá. E rolar outras tretas. Ele forma um arenzão. Só que, tipo, o ponto principal desse anime é como a primeira temporada segue uma estrutura de que desenvolve a trama pra depois, na segunda, eles só pegarem os sillers no mangá e tacarem, tá ligado? Acabou. Não conta se o seu anime, assim. É, tipo, é muito... Eles cagaram muito na obra. Eu tô colecionando um mangá que tá sendo vendido pela Panini. Ó, patrocina a nós aí. Tipo, muda muito. Por favor. Tá, agora a recomendação é o quê? A recomendação é o R.P. X agora. Não, deixa eu falar mais, deixa eu falar mais. Não, deixa eu falar mais aqui. Não, só mais uma coisinha. Não, não, não. Você vai recabar com o anime, peça o fulho. Nossa. Gente. No final, o Dirty Vader é pai do Luke, tá? Agora, agora vamos recomendar uma série. No final do livro, Jesus morre. Vamos recomendar uma série. Alguém que tem em mente, fale antes. Porque eu tô pensando aqui. Então, é uma série, tipo... Acho que não necessariamente precisa ser uma série que tenha humanos e pá. Mas... É mais uma animação do que série. Mas, tipo, não é anime. Porque não é japonês. Mas é animação americana. Ah. É... É não muito conhecido, mas é muito bom. É da Netflix. Né? Então, tipo... Animação é boa, pá. E... E... É o... Chama Final Space. Ah, tá. Eu nunca assisti. É... É muito bom. Vocês não têm ideia. Falar demais... É... Tá ligado. Tá ligado. Fala da história, tipo, de um cara, né? Que ele foi preso. Tipo, ele foi sentenciado. Ficar cinco anos sozinho numa nave espacial no espaço. Tá ligado? E aí, tipo... A trama da série vai envolver... É... Tipo, é muito legal o jeito que eles fazem. Por causa que eles conseguem fugir desse assunto que ele tá numa prisão. Por causa que ele vai lá e vai acontecer muitas coisas fora da prisão. E o próprio cara da prisão que vai cuidar dele, né? Que é o... A nave. Bem... É um personagem muito importante, pá. Eu acho que eles conseguem ver todo mundo que aparece de um jeito muito bom. Todo personagem que vai ter algum tipo de fala. Algum tipo de importância. Vai ser muito bom, tá ligado? Então... Eu acho que é um anime bem envolvente, tá ligado? Eu gostei muito. É um esquecimento de prisão break, né? Tipo isso. Não. 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 Não posso revelar mais. Não posso revelar mais, senão não vai dar spoiler. Tá bom, não revele, não revele. Porque tipo... Não é mais prisão. Ele tá sozinho no espaço. Com a nave. Isso me lembra um anime que o Guilherme já me falou. Foi um dos primeiros que ele assistiu, que eu também assisti. Xiu. É novo? Não. Prison Break. Alô? Prison School, velho. Prison School, eu falei errado. É muito bom. É muito bom. É muito bom. É muito bom. É muito bom, assista a você. Tá bom. Léo? Tá. Eu vou falar um que vai ter bastante contrariação, porque quase ninguém gosta, mas eu amo demais, que é BoJack Horse. É muito bom. É muito bom. Muito bom. Vai tomando com muito bom. É muito bom. É muito bom. Eu acho isso. É muito bom. É muito bom. Mas muita gente que procura uma animação engraçada e tipo, mais boba com uma história assim. Não é engraçado nem bobo, velho. É deprimente. É isso que faz tudo. Tem uns pensamentos insanamente bons, que tipo, dá pra se assimilar com a sua vida. Muito fácil. E se você assistir tudo, é difícil você não chorar. E é isso. Ó, bom. BoJack Horseman. Eu não sou muito de assistir séries, mas tipo, eu terminei a primeira temporada ontem, pra você ter noção, é muito bom, velho. Vai se foder. É do BoJack Horseman? Aham. Cara, você tem que assistir até a última. Na moral, a primeira série é uma das mais leves. Eu não vou jogar no final. Cala sua boca. Explora um dos dramas dele com o pai e o Paco. Pra caralho. Nossa, ô. Depois vai mostrar a mãe dele, você vai chorar. Que bom, que bom, que bom. Vai, vai, vai. Só vê isso. É. Música? Não, sério. Não, cabral, você precisa recomendar. É. Verdade. Despacito? Não, caralho. Não, você precisa recomendar a série. É, você não recomendou. Ah, eu não recomendei? Não, Despacito, vai. Despacito, então, véi. Tá bom. Tá, eu disserei. Ah não, vai ser muito, vai ser muito modinha, véi. E daí? Vai ser muito modinha se eu falar, véi. Se fala, vai ser lacado de papel. Não tem como ser mais modinha que isso. Exatamente. Ah, boa. Mas é bom, mas é bom. Mas é bom. É bom. Não, é bom. Eu, eu fiquei muito assim, não, não vamos ver essa merda, não. A gente vai falando que é comunista e pá, não vamos ver, não. É, geral, é que eu tô falando. É que, tipo, não faz sentido, na cara de papel, por causa que eles vão primir seis bilhão de euros. Eles vão primir um bilhão de euros. Não faz sentido, por causa que a inflação da União Europeia ia, tipo, estupidamente subir. Tudo ficava muito caro. A União Europeia ia ficar fodida. Beleza, a gente vai ver. Exatamente, não fazia. Não, fica um bilhão, não afeta muito. Não, afeta. Não, a gente tem quatro trilhões lá no bolso. Ah, é verdade, é verdade. Caralho. Um trilhão. Claro que afeta, Guilherme, cala a boca, vai. Não, 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 não. Não, mas todo mundo está na casa de papel. Vamos lá, música. É, mas eu acho que um negócio pra você acompanhar aí na casa de papel, não é a série, não é os defeitos que ela tem. É o desenvolvimento do plano, que embora tenha umas incoerências físicas muito erradas, que nem tipo... Posso dar um spoilerzinho pra uma cena? Aquela cena que a Tóquio vai entrar no banco, tá ligado? Ela entra, ela passa, tem 200 policiais lá, mirando nela, mirariam na cabeça dela. Ela entra com a moto numa boa, tá ligado? Parece Star Wars, velho. É... Tá bom, ah... Recomendação de uma música? Você acabou de dar spoiler. Mas posso, não sai, não? Pode. Vai, música daí o Guilherme bota pra tocar, aí cada um manda o link. Não, não. Não dá pra tocar, né, o caralho. Ele está... Não está no servidor? Não, não. Deixa, deixa assim. Ah, que triste. Não, se você vai recomendar a música, a pessoa vai ver se gosta. Não precisa forçar ela a escutar a música. Tá bom, já mandei a minha. Tá, mas... Vai, Guilherme, fala. Eu queria mais falar sobre o autor, né? Eu acho... Ó, se você conhece, você vai falar, nossa, o Guilherme é depressivo. Eu chamo Elliot Smith. E... Ah, não. Não, ó. Por mais que as músicas dele sejam depressivas, eu acho insanamente boa. E eu não fico muito depressivo ouvindo as músicas dele, porque eu acho, tipo... Porque ele canta bem pra caralho, e as... É que nem as músicas do Rex. Não, é. Sei lá, me faz sentir bem. Sei lá, mano. Porque, tipo, eu não me sinto muito triste com as músicas dele. É, eu também não. Eu só acho boa, velho. É, é muito bem escrito, velho. E também tem System of a Down, que é uma puta crítica foda. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não sei se vocês pesquisarem a tradução. Não, Gui, é só uma música arrombada. Foda-se. Eu só tô falando do outro. Tá. A La Tchou também é só uma música, porra. Tá bom, vamo lá. Tá. Eu vou... Música? Foda-se. É, não. Eu não falei minha música ainda. Ah, vai então, porra. Eu sou sempre o último. Ah, eu vou recomendar o... O Oliver Trio. A música... All That e Alien Boy. É a mesma música. É uma música muito boa de escutar aí. Tipo, o Oliver Trio é um cara, tipo, nem muito conhecido, tá ligado? Ele tem... Essa música, por exemplo, só tem 6 milhões de views. A parada da música é muito pouco. É mesmo, velho? Tipo, é muito boa, né? Se você gosta de rap, assim... Vou, vou, velho. Sabe o que... Peraí, posso falar uma coisinha antes? Esse podcast vai ser muito legal pra quando a gente crescer, a gente ouvir a gente falando e ver como a gente era amigo. É, velho. Vai ser muito top. Enfim, eu vou... Vai, fala. É, eu vou tocar a minha música. Ah, não. Ah, não. Não, eu vou tocar a minha música. Alguém me salva. Por favor. Você sabe o que é isso, crianças? É a melhor obra de arte de toda a internet. É despacito, feito só com os sons de Fortnite. Não, é despacito. Só com os... Feito com os sons de Roblox. Um Roblox dançando a dancinha do Fortnite. Vai tomar no seu cu. Eu voto, tu vai expulsar o Cabral. Também voto, vai expulsar o Cabral. Aprovação. Não, 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 não. Para, 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 para. É sério? Opa, opa. Alô. Tá bom. Todos nós estamos seus podres. Eu sei daquela vez que você ficou com uma comunista, Zedig. Eu sei. Vai se derrumbar. E eu sei daquele anime que você assistiu, Gui. Ah, fique quieto. Mas eu sei daquilo que você fez ontem. Eu também sei das minhas. Você assistiu na escola. É verdade. Isso é muito pior. O que eu fiz mesmo? Pode falar, velho. Não, não sei. Quando você assistia todos os garotos da escola. Quando você lua debaixo da saia da... Não, isso não é isso. Isso é só para o podcast. Não, calma a boca. Não, calma a boca. Isso é só para o podcast. Eu tenho que justificar o ponto de vista para os internautas. Eles devem achar que eu sou um lixo. Você é um lixo. Você é um lixo. Eu sei que eu sou, mas eu quero fingir que eu sou uma pessoa boa. Tá bom, vai. Finge que você é Kiko. Não, é que tipo assim, caiu uma moeda na hora, eu fui pegar. Ela estava de vestido, né? Eu olhei, né? Porque eu... Amorios. I'm going through changing. Cala a boca. Eu só posso falar como eu amo a luta aí. Mas eu só posso falar como é uma merda Smash Mouth. É muito ruim. Eu odeio demais. Gostei. Smash Mouth, sabe aquela... Ah, olha, eu vou fazer piada com perverdade. Engraçado. Ah, velho, é engraçadinho. Eu tô tomando... Não, não, eu gostei. Eu gostei. Eu sei se eu falo a puberdade. Vocês acham isso engraçado. Cala a boca, Kermi. Eu tenho uma calcinha na página 47. Kermi, cala a boca. Vou bater na sua boca. Oi. Ó, só bota um bip no nome do indivíduo. Mas, por favor, bota aquela parte lá. Não, não precisa botar não. De quem? Da... Eu vou bipar de um pouco, só falar. Ou manda no chat, manda no chat. Puta que pariu de fudeir. Tá, mas... Sim, sim. Eu confudei a edição de um homem. Em três passos com imagens. Tá bom. É, gente, vamos lá. Agora eu já falei filme. É, filme. E recomendou? Filme? Puta, eu não tava pensando. Vai, faz aí. Cabral? Nossa. Vou pensar num filme assim difícil. Obviamente, já tem o meu, velho. Fala aí. Na lata. Posso falar? Na lata? Na lata. Vê se você demora. Não, na lata no sentido da expressão, porra. Ah, tá. Fala lá. Nossa. O filme na lata. É... Laranja mecânica. Nossa, eu queria me assistir, mas eu tô em preguiça. O Serbite tem uma... O Serbite tem uma... Uma tatuagem desse filme. É daquilo do cientista local? Mais ou menos, né? Eu não sei. Posso passar a sinopse? Fala. É sobre um grupo de caras que, tipo, eles são mega sádicos. Eles fazem roubo e sequestram. Tipo, eles estupram pessoas. Eles são uma gangue muito famosa. Tanto que, sabe aquela cena lá do... Eles ficam chocando na barriga da galera e pá. Caralho. Era um dos sobos deles, só que daí um deles é pego. E, tipo, o governo, sabe o governo? Sempre o governo. O nosso governo é fascista, autoritarista, mas... Marxista. Bolsonaro. Exatamente. Saber ele. Tipo, ele pega esse cara e... Pra fazer um novo tipo de tratamento. Que é assim. Eles tentam... Eles torturam ele. Pegam, tipo, umas agulhas. Fazem ele ver coisa violenta. Daí, toda vez que ele vê uma coisa violenta, ele sente dor. Pra fazer ele desenvolver uma repulsa à dor. Pra ele nunca mais ter que referir alguém. E dá certo? Aí eu não vou spoiler, né, amigo? Ah, verdade. Tá bom. É muito bom. É genial, velho. Pra época. E o livro... Ó, mais uma coisa. Se você pega pra ler o livro, você não vai entender porra nenhuma. Porque o livro é todo decodificado. Como assim? É todo decodificado, né? Tipo, a parte dos ladrões, eles inventaram todo um dialeto próprio. Tipo, tem uma hora que eles falam Gloria... Krasn... Tipo, eles falam uns nomes estranhos. Porque eles inventaram que é a deus pra eles, tá ligado? É o conceito de... E daí meio que tem um índice de 10 páginas no final do livro. Só explicando o terminho básico. Caralho. Ah, Boss Baby. Melhor filme que tem. Ah... Pô, eu achei que a gente tava falando de filme, não de obra de arte. Verdade, desculpa. Não de perfeição absoluta. Ah, vai se fuder que eu esqueci de terminar de assistir. Nossa. Aquele meme do CD, tá ligado? Gente, então... Eu vou recomendar o filme? É. Filme? B-Movie. É qualquer filme, não. B-Movie, uma análise do sistema capitalista. B-Movie, uma análise do filme, não é, velho? Fala. Que livro Sem Floresta, velho. B-Movie, eu assisti muito. É o... Ó, quem apoia a gente fazer um cast só falando sobre como Sem Floresta é um filme que explora o comunismo e o capitalismo? Pode ser, pode ser. Vamos. Fala. Vamos lá, até O Último Homem. Eu acho que... Ah. É o do Homem-Aranha mesmo? Não. É um filme... Seu ator do Homem-Aranha é assim, vai tomar no seu cu. Ah, é assim, é assim. É... Dá pra fazer piada, tipo, assim, Homem-Aranha, eu ia falar, Homem-Aranha? Como assim, Homem-Aranha? Ai, tá bom, eu sou o Cabral, olha pra mim. Né, gente? É assim, tipo, é sobre um cara. Que tá ocorrendo um diálogo, e cara, ele tem que se alistar ao Exército, tá ligado? Tá acontecendo aquele grande movimento de massa pra alistar pessoas nos Estados Unidos, e aí, né, tipo, ele se alista, né, ele é obrigado a se alistar, e aí no momento que ele se alista, tipo, ele vira, ele é alistado, vira médico, tipo, vira médico do Exército, tipo, eles não querem pegar ele numa arma, tá ligado? Ele quer ser alistado, só que não quer ter nenhuma arma. E o filme, o filme vai se, a trama do filme vai se desenrolar nisso. É muito bom, eu já assisti, é muito bom. Cheguei. Foi indicado ao Oscar, ganhou? Não lembro, acho que foi indicado mesmo. Deprimente, deprimente. Nossa, pensei em um filme bom. Tá, agora, vamos lá. Ele fala, pensei em um filme bom, do Exército 3. Não, ó, ó, chamou Whiplash em busca da... Não, 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 não. É muito bom, velho, amor. Você já assistiu? Eu tô boalhando. Gostei, eu tô boalhando. Nunca nem ouvi falar. É isso, é muito bom. Não gostei. Não, mano, passa uma mensagem muito boa, que é que você tem que procurar pra perfeição naquilo que você faz. E que você nunca vai achar. Me explica, eu não sei nada sobre isso. É a história sobre um garoto, que ele tocava bateria, e ele queria ser muito bom. Muito bom. Pera, pera, pera. Cala a boca, cala a boca. É aquele filme do cara que te fode e sofre um acidente de carro quando ele tá indo pra uma apresentação. É. Muito bom, velho. Muito bom, velho. Vai tomar no puro. Esse filme, eu lembrei dele agora. Eu vi ele em uma aula de música, velho. É muito bom. Eu também vi ele em uma aula de música do sexto ano. Viu nada. Comigo foi no sétimo, velho, mas é muito bom esse filme. Peraí, como você viu ele em uma aula de música do sexto ano? Não. Primeiro semestre. Nada a ver. Gui, eu não tava no segundo semestre. Você não tava no segundo semestre. Então. Tá. Tá, é isso. Esse é o filme. Não, passa uma sinopse, velho, por favor. Merece. Sobre esse filme, é um garoto que ele tá no... Ele é gay. Caralho. Tá na segunda melhor classe da melhor escola de música que tem. E ele é um baterista. E aí, ele quer alcançar... Aperfeição, ele treina muito. 24 horas por dia, a mão dele sangra. E a mão dele sangra. Muito bom. E aí, o diretor da escola lá... Não. Um dos maiores músicos lá da escola. Chama ele. Chama ele pra entrar pra melhor classe. Aí, ele chega mó de boa. Pô. Você... Tipo, ele chega... Como vai seus pais e suas mãos e tal. Aí, ele pega a história do menino. E aí, ele xinga o menino na frente da classe toda. Com essa história que ele contou. Sim, eu tô ligado. Aquele cara é muito... Aquele tipo, filho da conta do bem, tá ligado? Então. E aí, tipo... Eu não vou expor lá. Mas aí, esse cara fica tentando puxar... Tipo, levar esse menino aos limites. Ele fica xingando. Fica falando mal. Fica tentando o máximo pro menino. Pra fazer ele dar o máximo. Pra fazer ele dar o máximo. Pra ele alcançar a perfeição. Mas aí, não vou falar o resto. É isso. É. É muito bom. Ó. É um spoiler. Não é um spoiler. Mas, tipo, ele acaba entrando num ciclo vicioso de dor e sofrimento. É. Aí, então, as falácias, né? As falácias. Que nem Sociedade dos Poetas Mortos. Sério. Nunca vi. Tá. Nunca vi. Você nunca viu? Então, gente. Vamos assistir. Não, pera. A gente tem... A gente poderia fazer um especial também. Pode que assista o do cineminha. A gente ligou o filme e vai assistindo. Pô, que eu tenho um site perfeito pra isso. Tá. Enfim, gente. X vídeos. Agora, recomendações de jogos. Aham. Sim. E aí, se eu não tenho ideia, vocês vão ter que ir primeiro. Sabe que eu tô jogando... Agora. Eu tenho que recomendar, eu vou recomendar, então. Nossa, vai falar. O jogo que eu recomendo chama Terra. Terrabyte? É... Não, é Terra. Terra. É... É Terrabyte? É um jogo, tá ligado? Que tem na Steam, é de graça. É MMORPG, tá ligado? É... É... Tipo, ele... É muito famoso, tá ligado? Sim. Por causa que... É... O jeito que ele tem de... Combate... É muito da hora. E... Como é que funciona? Eu esqueci agora, tá? Puta que pariu, velho. Tá bom, tá bom. Não é, tipo... É... É um modo de combate bem revolucionário, tá ligado? Ele tem que ser... 77, se não é, tá crítico. E... Bem da hora. Quanto? 77. Caraca. Nem Persona 5 tem isso. É MMORPG, é muito bom. E... Oi? Oi? Eu vou ler o que tá falando aqui no site, ó. Tá. Pera. Opa. Experience and Action MMO. It goes beyond... Cala, vou ter que vazar. Vai se fuder, serão. Ah, tá. Serão, velho. Mal. Terminei, fala o seu Bobbi Orbião. Ah, o meu jogo, tipo, é... Pokémon Go. Falou, encerra aí. Obrigado. Obrigado por assistirem. Tchau. Por ouvirem. Tchau, gente. Muito obrigado por assistir. Obrigado, né, por assistir. Provavelmente ninguém vai ver isso. Vai ter umas duas visualizações. É, mas vai ser legal pra recordar depois. Tchau. Compartilha, tipo, o quê? Compartilha, né? Dá like. Eu sei que é chato de falar. Eu sei que é chato de falar, mesmo. A gente vai postar no YouTube. Dá like, pá. Tchau, tchau, gente. Falou. Tchau. Tchau. Obrigado.